O NIP6 Não é no semanal O NIP6 Vinha Depois dessa movimentação Vinha num canal de baixo Vai canal Está na parte superior do canal Tentando sair dele Como tentou sair aqui também Cuidado Se tem um canal de baixo A região de cima do canal É a região onde o pessoal quer vender Eventualmente Óbvio, tudo rompe Resistência, suporte, tudo Uma hora passa Nesse exato momento Está fechando fora Dá compra Eu não faria compra aqui Se fechar aqui em cima Fizer um pivô de alta Porque isso aqui vai ser um pivô de alta Se fizer um pivô de alta Eu poderia comprar com algo ali Está muito pertinho Está muito pertinho Mas é possível Então ela tem um canal de baixo E uma resistência logo ali em cima A resistência é essa dada Não é por esses dois topos É por muita coisa para trás Então tem muita coisa nessa região de preço Para o ativo tentar ultrapassar Então aqui Se fizer um pivô de alta Dá jogo Dá jogo O alvo é real Não é o alvo Mas o primeiro espaço para movimentação É razoavelmente curto Mas tem um espaço A partir daqui Fechando aqui em cima Aí a coisa ficaria assim Mais bacana Segurança 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 é aqui em cima Aqui é mais arriscado Se fizer o pivô de alta Se fizer o pivô de alta Aqui o cara pode até tentar trabalhar isso aqui Ao invés de ser um canal O cara trabalhar isso aqui como um Como uma congestão Isso aqui Dá uma congestão também Certo? Muitas vezes canais dão congestões Porque como o movimento dentro do canal Aí tentou romper Tentou romper Não conseguiu Então observa aqui A região da congestão Obviamente vai ser aquela resistência lá É uma das coisas que influenciava Então você comprar aqui assim Você está comprando na parte superior da congestão Com o topo da congestão logo ali Então é uma outra forma de ver Isso aqui é um trade razoavelmente arriscado Não que não vai dar certo Mas é um trade mais arriscado Pelo espaço que você tem aqui de movimentação Numa outra visão também Ele colocou aí o nosso canal do Telegram Quem não faz parte ainda Faça, é de graça Eu não posto muito Mas quando posto Posto algumas coisas que possam ser interessantes Eu não posto muito